Olá pessoal, tudo bem? Quero aqui mostrar pra vocês esse apartamento com 85 metros quadrados, lindo, maravilhoso, aqui no Parque Toronto. Quero te convidar pra você entrar aqui comigo no seu novo lar, conhecer aqui, estou aqui na entrada, tá? Aqui tem um lavabo logo na entrada. Agora aqui você vai ter a cozinha, né? Que vai dando aí a integração com a sua varanda gourmet com churrasqueira a carvão, tá? E olha só essa varanda pra você receber seus familiares, seus amigos aí. O que mais encanta aqui é o tamanho dessa sala. Olha só que sala maravilhosa, tá? Essa sala te proporciona você colocar uma TV de 72 polegadas, até maior, e você não perde qualidade nas imagens. Aqui você tem esse canto aqui, fazer um home office ou até mesmo um barzinho. E agora eu quero te convidar pra você entrar no quarto do seu filho. Olha só, o quarto tá com a decoração bem leve, tá? Não tá muito carregado. Deixa eu te chamar o espaço pra você entender o espaço que ele te proporciona. Ele é um quarto, é uma suíte, né? Olha aí o banheiro dele, ó. Separado, muita privacidade, né? Muito bacana. Agora eu quero convidar pra conhecer a sua suíte. É, meu querido, você paga o cheque, né? Olha aí a sua suíte, basta o banheiro aí do seu quarto, né? E tem aqui, do lado fora do banheiro, o closet. Então você já sai do banheiro, já se troca aqui, ó, pra não ter circulação aí do quarto. E olha só o tamanho do seu quarto. E esse apartamento você compra ele com condições super facilitadas. A construtora facilita em até 36 vezes a sua entrada. E o financiamento você faz quando você receber o apartamento. Você quer saber como é que fica? Quer receber a tabela, uma simulação de pagamento? Agendar uma visita nesse apartamento? Me chama aí nos comentários ou no WhatsApp que eu vou deixar. Será um prazer eu mesmo te atender. Tchau, tchau.